Pessoal, olha só, mais uma novidade que chegou não só pra galera da bike, mas pra galera da corrida, do pessoal que faz track. Novidade! Pochete, galera, é isso mesmo. Pra você carregar o seu documento, você carregar o seu celular de uma forma mais segura e prática. Olha só, ela tem um tamanho que adapta bem ao celular, ela é maleável, é de tecido, tá vendo? Então você pode estar usando também por dentro da camisa. O pessoal que corre na rua, que fica inseguro em estar carregando o celular, olha só, ele fica bem discreto, é ideal pra você que corre, pra você que pedala, que quer carregar o celular e o documento de uma forma mais prática. Ele tem o ajuste, ela, né? Ela tem o ajuste de regulagem de cintura. Isso é um elástico, então não vai apertar a sua região abdominal. Mas também tem o ajustezinho aqui, olha, se você quiser diminuir ou se você quiser aumentar, você consegue. E se precisar de tirar de forma rápida também, tá aí. Tem um clipezinho que você acessa facilmente. Quer conforto e qualidade pra carregar seus equipamentos? Tá aí, pochete da Sol.